Hoje meu querido Billy, eu estou trazendo aqui no canal uma coisa que faz muito tempo que eu não trago É, não escolha a porta errada E pra galera que não sabe como funcionar, não escolha a porta errada Vamos ter essas portas aqui e a gente vai ter que sortear uma cor A cor sorteada a gente vai precisar entrar e pegar o modo que está dentro O tema de hoje é modo Barion Então, basicamente é isso gente Então Billy, é o seguinte, tem um modo Barion muito forte lá dentro Tem os modos Barion fracos, né? Então, sorte é aquele que pegar o modo Barion forte Quem pegar o modo Barion fraco, escolheu a porta errada, entendeu? Eu vou pegar o mais forte Aí não é você que desce, porque temos aqui o Rogério O Rogério, ele que sorteia pra gente Ah, então esse é o Rogério Ele tem o narigão, ele tem o narigão e tem o zóio e tem a boquinha também Olha, tido, você pegou amarela Você que clicou Vai fora, meu, pronto, peguei o bebê Vai, pega mais um, Billy, porque a gente tem que pegar dois a cada rodada Eita, calma, peguei Marrom E eu peguei o preto Tá, quer começar ou eu começo? Ah, eu tô nervoso Tá, Billy, escolhe na minha mão Vermelho ou marrom Marrom não, é? É, marrom que tem Cinza Ah, cinza Ah, cinza Tá, ok, bora no cinza, bora no cinza Ihuuu Deixa eu ver O que tem aí? Hehehe, não vou mostrar Ah, não Eu já vi Droga Droga, você já viu Tá, Billy Tá, agora vai você Cadê, cadê mais dois dois? Você vai em qual? Ah, 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 ah Marrom, marrom, marrom Marrom, marrom Marrom, marrom Marrom é aqui, é aqui, vai Do meu ladinho, do meu ladinho Beleza E? Ah Não vou te mostrar Só pra deixar claro Ai, que ódio Que ódio Deixa eu ver Ah Não vou te mostrar também Só pra deixar claro Ah, é? Ah Ah, então Isso é ruim Você não ficou tão animado Quando pegou Esse é ruim Agora, Billy Bora fazer um negócio Meu amigo A gente vai fazer uma batalha Pra ver qual desses dois Modo Mario que a gente pegou É o mais forte Fechou? Dá esse PowerPoint aqui Pra gente não ir lá pra longe Fechou? Tá E entre esses dois aqui Que eu peguei Eu vou escolher Esse daqui Pra batalha E ó Cada um Ei, esse aí não Isso aí não Porque se eu for jogar Uma bijudama aí Quebrar o mapa É melhor É melhor a gente evitar Então cada um vai ter Essa arma aqui ó Poder ao pai Caraca, você que bonitão, hein? Bonitão de quê? De qualquer Olha aqui, menina Fiquei bonito, ó Não tô vendo Você bonito com nada, não Olha 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 Eu vou pegar isso aqui Olha que beleza Nossa senhora Eu tô vendo essa espada Deixa eu mudar isso aqui Pega isso aí, Billy É melhor Pega isso aí, é melhor Pronto Pronto Vamos lá, rapaziada Agora a gente vai fazer A nossa batalha E a gente vai ver Quem é o melhor Modo Battle Da Kurama Ou da Obviamente Que é a minha Cocô Cocô Então vamos lá, Billy 3, 2, 1 Valendo a Batalha Ei, peraí Vem cá Vem cá, Johnny Rapidão só pra mim testar o negócio Ah, vem mais forte Isso eu não aceito Tá, então 1 a 0 pro modo Battle Da Kurama Que eu peguei Ai Ganhei Eu já tive o modo Battle Não valeu isso Ah, eu ganhei Tá, agora vamos pro segundo lá Que a gente conseguiu Eu consegui isso aqui Ah, você conseguiu mesmo Mas o meu tem o Karma Então, Billy 3, 2 & 1 Ai, meu Deus Ai, meu Deus Aeeeee Não aceito isso Não Não sei Ai, Billy Olha, Johnny É porque a minha é forte Vem, amor Não tem Gente Eu dei o tapa A gente Eu pensei que ele ia morrer Não morreu, Bill Eu vi Porque você comemorou Antes da hora Tá, Billy A gente já usou os modos Mario. Ai. Olha! Ganhei de novo. Eu tirei o modo Mario, bicho. Tenho que ganhar. Então, o primeiro round é meu. Agora vamos pro segundo round, Billy. Let's go. Pega aqui. Qual é o seu que você vai pegar agora? E... Ih. Azulzinho, hein? Ciana. Eu peguei azul. Vai, Billy. Vou pegar azul. Minha vez de novo. Ah, laranja. E eu vou pegar o 20. Rosa. Vamos lá. Eu não tenho rosa. Primeiro laranja. Vai, Billy. Você. Ai, troca o piso. Ai, meu Deus. O que que tem nesse laranja? Uh! Ah, eu não! Não! Droga, droga, droga. Enfim. Agora eu. Vamos ver. Ah. Legalzinho, até. Vai, Billy. Oi, Johnny. Você é triste, amigo? Fiquei triste, hein? E aí? É bom. É bom. É, o meu também. Você foi bonzinho, tá? Ai, gente. Que ódio. O Billy vai ganhar. Vai, eu vou usar esse daqui primeiro. Let's go, Billy. Tô pronto. Que é da Chomei. O que é isso? Você tá voando? Não sei. Ih, peraí que... Minha espada... Ai. Eu guardei. Foi, ganhei. Ai, eu to chiquei, velho. Que ódio. Peraí que eu botei a espada cá em cima. Tá. Agora eu vou mudar. E você tem que mudar também aí pro próximo. Porque esse aqui já... Vem, Johnny. Posso esse aqui? Três... Não, porque eu vou atirar aí, né, Billy? Três, dois, um e valendo. Por que não pega? Por que não pega? Se acertar eu vou morrer. Desgraçado. Ai, Billy, você acertou, velho. Que ódio, mano. Que ódio. Agora eu vou fazer o seguinte, Billy. Quero ver. Vai esse aí contra o meu. Vem. Vem. Bora ver quem é mais forte, cara. Caraca, você ainda tá tirando nada de vídeo, Johnny. É mesmo? Não. Não tira nada. É mesmo? Olha, ó. Nada. Ai, que ódio. Nosso poder equivalente. Porque você também não tira nada de mim. Olha, não sai nada. Não tira nada. Ah, eu sou todo poderoso. Mas, Billy, eu também sou poderoso. Não, você é uma fachada, Johnny. Nossa, eu não tô nem conseguindo me matar, amigo. Eu sou quase imortal aqui. Ah lá. Se você me der barra aqui, eu não vou dar valendo. Ele foi colocar a barra aqui, pessoal. Nossa, Billy, você é muito ladrão, amigo. Você é muito ladrão. Aí, eu ia falar que eu ia te matar, amigo. Ai, que ódio. Ô, Billy, esse daqui, ó. Eu tive sorte de pegar dois modos barra e um bom. Que é esse daqui da Kurama. Ou da, da Jube. E tem o da Kurama também que eu peguei, né? Até porque eu ganhei, ganhei três vezes. Você me ganhou só uma só. Caraca, mas aí você me deu só um tapa também. A gente matou aí. E você conseguiu só pegar um modo barra. Tirando esses daqui que a gente tá usando, Billy, ainda tem outros poderosos. Mas eu não coloquei nesse porta. Eu vou deixar pra colocar no próximo porta. Se o pessoal quiser mais porta aqui no canal. Porque, assim, ó. Tem o modo Jube com o Suzano ou Billy. E tem o modo Kurama Supremo. Que ele usou o rindo e o rindo. Eu quero. É, esse daí é a galera que vai decidir se a gente vai fazer ou não uma parte dois do porta aqui do Minecraft. Mas, Billy, é o seguinte. Olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim. Para aqui na minha frente. Para. Para. Afinal. Você não me mata. Não morre, Clint. Que droga, velho. Que ódio, que ódio. Mas, gente, basicamente é isso o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa muito like, se inscreve, se inscreve, porque isso é muito importante. Lembrando, vai ser quatro vídeos hoje. Esse aqui que é os das 10, às 1, às 16 e às 19 horas aqui no canal todos os dias. Então, fica aqui e fica esperto. Até o próximo vídeo. Um beijão, um abração e um falôzão. Tchau. Tchau.